Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importo, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo onde eu for Seja meu amante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor E viver a vida só de amor Você vive tão distante Muito além do que eu posso ter É eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo onde eu for Olha, vem comigo onde eu for Olha, vem comigo onde eu for Seja meu amante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Olha, vem comigo onde eu for Olha, vem comigo onde eu for Olha, vem comigo onde eu for Olha, vem comigo onde eu for